O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Varejão da Construção, Preço Bom, Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma, sua saúde é o que nos move. Processo de impeachment do governador Wilson Witzel é aprovado na Alerje. UPA abre mais um processo seletivo simplificado. E UF de Nova Friburgo realiza pesquisa que servirá de base para ações voltadas para a saúde. Quinta-feira, 24 de setembro, o Zoom TV Jornal está no ar. Boa noite. A gente dá início a essa edição do Zoom TV Jornal, trazendo as atualizações sobre o novo coronavírus aqui no município. Na noite de ontem, a gente teve mais uma divulgação do boletim e também uma atualização do painel COVID da Prefeitura de Nova Friburgo com mais detalhes sobre os casos. Quem traz essas informações para a gente é a Jussara Conceição. Boa noite, Jussara. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bem, ontem, em mais uma atualização da Prefeitura de Nova Friburgo em relação aos casos do novo coronavírus, os dados mostram que nós atingimos aqui a marca de 3.070 pessoas infectadas pela COVID-19. Em relação aos óbitos, são 123 até o momento. A Prefeitura também atualizou o painel COVID-19, que traz mais detalhes em relação aos casos aqui no município, com detalhamento sobre quais bairros possuem mais casos e também uma relação entre a faixa etária. E, de acordo com esses dados, o bairro centro é o que possui a maior quantidade de casos, com 427, seguido de Olaria com 359 e Conselheiro Paulino com 302. Em relação à faixa etária, 667 pessoas têm acima de 60 anos, 644 de 40 a 49 anos e 642 de 30 a 39 anos. Lembrando que esses são apenas alguns dados e mais informações podem ser conferidas lá no site covid19.novafriburgo.rj.gov.br. E, junto ao boletim de casos, a Prefeitura também divulgou um informe em relação à taxa de ocupação dos hospitais aqui do município, tanto da rede pública quanto da rede privada. E, na atualização de ontem, dos 70 leitos de enfermaria disponíveis, 24 estão ocupados, correspondendo a 34,3% de taxa. Nas UTIs, 42 leitos no total, com 19 ocupações, que equivalem a 45,2%. Pedro. Então, muito obrigado, Jussara. Só reforçando, quem quiser ter acesso a essas informações é só olhar direitinho no site covid19.novafriburgo.rj.gov.br. E, ontem, na Alerje, os parlamentares votaram pelo prosseguimento do processo de impeachment do governador do estado do Rio, o Wilson Witzel. Quem conta essa notícia para a gente, quem traz mais detalhes para a gente é a Luiz, Marcelo e Eze. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que acompanham o Zoom TV Jornal nesta quinta-feira. Bom, Pedro, isso mesmo. Ontem, durante a sessão semipresencial da Alerje, deputados aprovaram por unanimidade o prosseguimento do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Foram 69 votos favoráveis, que foram mais que suficientes para o processo seguir para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde o recurso será julgado por cinco deputados e cinco desembargadores que definirão os ritos finais do processo com base na lei. A partir da denúncia no TJ, Witzel fica afastado por 180 dias. Com a decisão, o governador afastado falou durante uma hora pela TV Alerje, chorando em alguns momentos. Inclusive, disse que jamais apoiou a extrema-direita e nega ser genocida. Vale ressaltar que Witzel já havia enviado sua defesa à Lerje, com uma petição de 40 páginas e mais de 400 folhas de documentos anexos durante a sessão. Ao longo do pronunciamento, o governador afastado ainda falou sobre o seu direito de defesa na seguinte fala, abre aspas. Com essa decisão do parlamento, nós estamos matando a nossa democracia, o bem mais precioso e mais caro do Estado Democrático de Direito. Até o presente momento, não pude fazer o meu amplo direito de defesa. Fecha aspas. Eu volto com você, Pedro. Pois é, obrigado, Marcelo. Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela do impeachment do governador Wilson Witzel. Daqui a pouco a gente vê que a UPA de Nova Friburgo abriu mais um processo seletivo simplificado. É isso aí, tchau. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e planeirismo, essa história não é sobre isso. É sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8 mil professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula. E que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho. É a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma. Amor. Solidariedade. Força e Fé. Pois vai passar. E vamos estar novamente com aqueles que amamos. Para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF. Seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos. A projetar imóveis planejados está há sete anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança. Onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 2521-9943. Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária. Mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor. Redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão FreeCard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova Faol superando também este desafio. A Prefeitura está trabalhando para proteger os mais de 190 mil moradores de Nova Friburgo. Mas a participação de todos é fundamental. Permaneça atento. Fique em casa e lave as mãos várias vezes ao dia. Se precisar sair, você já sabe o que fazer. Use álcool em gel e máscara. Há qualquer sintoma de febre, tosse seca ou dificuldade para respirar, procure um dos quatro centros de triagem. Faça a sua parte. Nova Friburgo, unida contra o coronavírus. O Fisjan Senai tem aberto vagas para cursos gratuitos da modalidade de qualificação profissional. E quem pode falar um pouco mais sobre esse assunto para a gente é a Bárbara Figueiredo. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que assistem o Zunt TV Jornal. Pois é, Pedro. O Fisjan Senai está oferecendo 4.631 vagas gratuitas para cursos dessa modalidade. Qualificação profissional totalmente à distância por todo o estado do Rio de Janeiro. Essas oportunidades se estendem para o público com renda familiar mensal per capita de, no máximo, um salário mínimo e meio. Os pré-requisitos de idade e escolaridade variam de acordo com o curso. A coordenadora pedagógica de educação profissional da Fisjan Senai, Luciana Vieira, fala um pouco mais sobre essa oportunidade para a gente. São 20 títulos, com cargo horário entre 160 e 276 horas, com início previsto para 28 de setembro. As oportunidades são para diversas áreas. Eletricista instalador residencial, mecânico de refrigeração e climatização residencial, auxiliar de marketing digital, auxiliar de operações logísticas, dentre outros. Maiores informações sobre esse edital você vai encontrar no site da Fisjan Senai, que é o www.firjansenai.com.br barra vagas gratuitas. Maiores informações também você vai poder obter no telefone, que é o 0800 0231 231. Como a Luciana mencionou, são diversos títulos que qualquer pessoa dentro do público estabelecido pode entrar. E é importante destacar que não haverá prova de seleção. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, considerando o número de vagas divulgado no edital. Obrigado, Bárbara. E a organização social Viva Rio tornou público que vai realizar um processo seletivo para a contratação imediata e formação de cadastro reserva para vagas de diversos cargos na unidade municipal de pronto atendimento localizada no bairro de Conselheiro Paulino, a famosa UPA. Luiz Marcelo volta aqui com a gente para trazer mais detalhes sobre esse assunto. Exatamente, Pedro. Esses profissionais serão contratados sobre o regime jurídico de consolidação das leis de trabalho e, portanto, não cumprirão direito à estabilidade. O processo seletivo realiza-se em função do contrato de gestão referente ao gerenciamento, operacionalização e execução de atividades e serviços de saúde da UPA 24 Horas de Conselheiro Paulino. As inscrições que foram abertas hoje devem ser realizadas até o dia 2 de outubro através do endereço eletrônico que aparece aqui na tela. O resultado do processo será divulgado no dia 13 de outubro. Já a homologação final e divulgação da lista de classificação dos candidatos selecionados será publicada no dia 23 de outubro no site da Organização Social Viva Rio e no Diário Oficial Eletrônico de Nova Friburgo. O processo seletivo é destinado ao número de vagas abertas do quadro de profissionais e para a formação de cadastro reserva no caso de vagas que vierem a surgir dentro do prazo de validade do processo que é simplificado e será regido pelo edital e pelos anexos que você pode conferir no link que estará na matéria no nosso portal tvzoom.com.br Eu volto com você, Pedro. Obrigada mais uma vez, Marcelo. E agora a gente confere como fica a previsão do tempo para amanhã. Nessa sexta-feira, o dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. A mínima é de 13 graus e a máxima é de 21. No próximo bloco, a gente vê que a UF de Nova Friburgo realiza uma pesquisa que servirá de base para algumas ações voltadas para a área de saúde. Então saia daí! Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho lá em 1970? Hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar. Levando o ensino de qualidade a cada canto do país. Com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e planeirismo, essa história não é sobre isso. É sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8 mil professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. personagens que vão muito além da sala de aula. E que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho. É a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. Estamos sempre nos renovando para levar o melhor até você. E neste momento em que precisamos nos prevenir, a Giga Farm entrega seus medicamentos em casa, em Nova Friburgo e cidades vizinhas. E para os bairros Centro, Olaria e Cônigo, a entrega é gratuita com o Giga Delivery. Ligue 2523 2060 ou peça pelo WhatsApp 988412346 Fique em casa e nos ajude na luta contra o coronavírus. Giga Farma porque cuidar de você é o que nos move. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária. Mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor. Redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova Faol superando também este desafio. A Prefeitura está trabalhando para proteger os mais de 190 mil moradores de Nova Friburgo, mas a participação de todos é fundamental. Permaneça atento, fique em casa e lave as mãos várias vezes ao dia. Se precisar sair, você já sabe o que fazer. Use álcool em gel e máscara. Há qualquer sintoma de febre, tosse seca ou dificuldade para respirar, procure um dos quatro centros de triagem. Faça a sua parte. Nova Friburgo, unida contra o coronavírus. E as inscrições para avaliadores da redação do Enem já estão abertas. Vamos falar para a gente sobre esse assunto novamente a Bárbara Figueiredo. É isso, Pedro. As inscrições da seleção de avaliador de redações do Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 estão abertas para até o dia 5 de outubro e os interessados devem fazer o cadastro pela internet. Para exercer a função de avaliador, Pedro, o candidato deverá participar do curso de capacitação à distância, além de preencher os requisitos básicos e cumprir todas as etapas obrigatórias. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, é responsável por supervisionar a seleção dos profissionais. Aproximadamente 6 mil avaliadores irão corrigir as redações do Enem 2020. O curso de capacitação ocorrerá de forma virtual durante os dias 24 de outubro a 23 de novembro. Já a capacitação presencial para treinar como será feito poderá ser feita de forma online ou presencial nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2021 em razão do distanciamento social. Para participar da seleção de avaliadores é necessário ser graduado em letras de língua portuguesa ou linguística e a comprovação por meio do diploma é obrigatória. Precisa também possuir computador pessoal e smartphone com configurações especificadas no regulamento além de obter bom desempenho na capacitação à distância e não ser eliminado em qualquer uma das etapas do processo seletivo. Não é permitida a participação de profissionais que estiverem inscritos no Enem 2020 impresso ou digital ou tiver cônjuge, pais, filhos, dependentes legais ou qualquer outro parente de primeiro grau como participante da prova ainda que na condição de treineiro. Também não pode participar quem tiver apresentado qualquer conduta repreensível ou desempenho ruim como colaborador em edições anteriores do Enem. Pedro. Muito obrigado por essas informações Bárbara. Professores da UF daqui de Nova Friburgo estão realizando um estudo sobre o acesso de adultos e idosos a tecnologias de informação e comunicação durante a pandemia. A gente volta para mais detalhes para a gente. Bem, Pedro, professores da Universidade Federal Fluminense aqui de Nova Friburgo iniciaram um estudo para saber a respeito do acesso de adultos e idosos às tecnologias durante esse período de pandemia. O resultado do levantamento é feito por meio de uma pesquisa de opinião e questionamento e servirá como base para ações que serão voltadas para a área da saúde. A Beatriz Paes leva a professora adjunta do curso de formação específica em fonoaudiologia da UF. Ela explica para a gente mais sobre essa pesquisa no vídeo. Vamos conferir. Sou a professora Beatriz Almeida e juntamente com a professora Simone dos Santos Barreto do curso de formação específica em fonoaudiologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo estamos divulgando nossa pesquisa de opinião Comunicação em Saúde Covid-19 e contamos com o precioso auxílio de estudantes do curso de graduação em fonoaudiologia da Universidade Federal Fluminense de Nova Friburgo. A pesquisa pretende compreender como os idosos têm acesso às informações durante a pandemia. Nossa preocupação é compreender em tempos de isolamento social que tipo de tecnologia poderia estar sendo utilizada pela população idosa para diminuir os efeitos deste isolamento. Para tanto, as questões da pesquisa pretendem responder por exemplo se os idosos sabem usar telefones celulares modernos sem a ajuda dos outros como adultos e pessoas da terceira idade lidam com as novas tecnologias de comunicação. O objetivo portanto é mapear o acesso de adultos e idosos às tecnologias de informação e comunicação. O estudo é baseado em um pequeno questionário disponível de forma online. A partir dos resultados obtidos com o levantamento há previsão de desenvolvimento de atividades que estimulem a saúde e a comunicação em tempos de distanciamento social. Queremos entender como as informações chegam até essas pessoas para que possamos criar estratégias atividades e ações que favoreçam a saúde dessa parcela da população facilitando a comunicação durante este período de pandemia. É muito importante a divulgação para que mais pessoas possam preencher a pesquisa e destacamos que nossa expectativa é de que idosos e pessoas com demandas de comunicação da cidade possam se envolver e participar das ações que virão pela frente. Outras informações podem ser obtidas pelo site e pelos perfis do projeto nas redes sociais como Instagram e Facebook que serão gentilmente disponibilizados pela reportagem. Participe, divulgue. Ressaltando que o questionário está disponível no link que aparece aqui na tela e também pode ser conferido no nosso portal de notícias tvzum.com.br. Obrigado, Jussara. E eu encerro aqui o Zoom TV Jornal dessa quinta-feira. Outras informações você confere no nosso aplicativo do TV Zoom nas nossas redes sociais e no nosso portal tvzum.com.br. Se quiser rever essa edição ou outros programas da TV Zoom também você confere no nosso canal do YouTube. Agradeço aos meus colegas que estiveram aqui comigo hoje. Um bom rizinho de noite para você e até amanhã. Zoom TV Jornal Oferecimento Varejão da Construção Preço Bom Grupo SAF O seu amigo de todas as horas e Giga Pharma Sua saúde é o que nos move.